oi oi olha quem tá aqui é a Barbie que Barbie linda Duda como essa Barbie é essa Barbie faz o que é Duda ela é cima ai ela voa ela tem asas dessas asas aqui sai o que ah não ah não olha a gente colocou aqui ó água e sabão né Duda muito legal aí a gente encaixa aqui a Barbie aí dá umas batidinhas ó mas calma tem que pegar mais mais sabão tem que fazer mais oi 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 cobrá manhã rapaz é isso aqui filtro dadada é a apps oi 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 oiwe oi 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 Extra Olha isso, olha a tua cara Olha a minha vida, Maria É perto de você, Maria? Cala, a outra foi embora Olha quantas aqui Tá procurando aí embaixo Com o pé Tô procurando